Abertura Feliz Matheus, Brégio Santos já é uma cidade que recebeu a gente de braços abertos e está podendo voltar hoje para participar da Expo Brégio. É uma satisfação muito grande, a gente veio no ano passado e agora estamos indo de novo com força total, com show novo, repertório novo, muitas músicas novas, algumas que já estouraram nesse longo da carreira. Então Expo Brégio, a galera do Brégio Santos pode esperar um show fantástico, um show maravilhoso. Eu estou com muito gás para fazer aquela festa para a galera. E da última vez teve a chuva, né? Agora sem chuva. Fale um pouco agora para esse público que está esperando ali na área de shows, Marcão Geraldo Luciano, fale um pouco sobre o seu show, sucessos. O nosso show é aquele show, né? A galera que ainda não conhece, é um show bem para cima, um show bem diversificado. É um show onde eu misturo a minha história de compositor, né? Onde eu canto as músicas que a galera já conhece, mas não sabia que a gente tinha feito. Aí falo das minhas composições, a gente tem várias partes do show, a gente faz um funkzinho também, faz um axé, tem a parte que eu pego o violão, que aí eu conto a história das composições, brinco com alguns modões, passo a galera beber, bebo com a galera. Então é um show bem dinâmico, um show bem eclético, um show bem para cima. A galera de Brégio Santos que ainda não conhece, a galera da região que está por aqui, pode ficar preparada para curtir um show diferente que é o do Tales Lessa. Queremos agradecer aqui a participação de Tales Lessa aqui no blog do Matheus Silva. Valeu!